E aí seus loucos, tá piscando, tá gravando, vamos que vamos, mais um videozão pro canal aí, certo? Estamos fazendo umas vendas de viseira aí pra cidade de Santarém, todo tipo de capacete e todo modelo de viseira, refletiva, espelhada, dourada, azul, camaleão, fumê, vamos que vamos, eu e a Gertrude, né? Vamos que vamos, rapaziada, um rolezinho pro canal aí, certo? Mais um videozão, sempre consciente, né? Sempre consciente. Compramos um pneuzão novo pra Bruta, agora a Bruta vai ficar feliz, hein? Role de 5, rapaziada, quem quiser também pneu aí, Role de 5, Diablo Russo 2, 3, Role de 2, quem quiser, pode chamar nós. Se inscreva no canal, deixa aquele likezão. Vamos ajudar a fortalecer aí, aumentar a família, né? Seus loucos. Aumentar as famílias dos alucinados. Logo mais vamos tá fazendo umas camisetas aí, fazendo umas camisetas pra tá divulgando o canal. camiseta irada, tamo trocando ideia com o cara que fabrica aí. Vou montando a arte pra tá estampando na camisa, né? Certo? Aí, esse sol aí, ó, as viseiras de extrema qualidade, esse solzinho de Santarém aí, solzinho de Santarém, certo? Certo? Ah... Não Ah Fé Ah 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 Solzinho de Santarém que não é pouco, né, mano? Vamos que vamos, rapaziada, marca o like pra nós aí, se inscreve no canal, vamos e se inscreve no canal, vamos, rapaziada, marca o like pra nós, se inscreve no canal, mano do ponso aí, que tu conhece nós, olha. Um pouco o barulho é danado. Ei, Gertrude! Chama, Gertrude! Sempre consciente, lógico, né rapaziada? Aí ó, repaginada na Gertrude, modelo original agora, tiramos adesivo da Red Bull, logo mais vamos estar expondo outros modelos. Sempre mudando, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 A pandemia, é, a região norte tá voltando com tudo aí, né, manda louco, manda louco fazer o que, né, só louco aqui, rapaz, nessa cidade Onde pra dormir com essa porra de Flamengo aí, mano, ó, não tem nada contra, aqui é Timão, certo? E é Timão sempre, independente, rapaz, ontem os caras não deixaram dormir ali perto de casa não, uma gritaeira, mano, parecia, sei lá o que Mas é isso, né, rapaziada, deixa o like aí, se inscreva no canal Mas vamos que vamos Mais um videozão, né, seus loucos Ah, 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 ah Pedras acabando Estresse vai voltar, né Tem que trabalhar, né Nasceu pobre, preto Estudamos, estudamos, né, mano Tentamos fazer o possível aí Estudamos, a gente se qualificou É Tem que trabalhar, né Atrapalhar Trabalhar pra movimentar o Brasil Ai, ai, e a gasolina, tá como? Absurdo, né, mano Absurdo Várias policinhas aí, ó Pedrita federal, ô, do viário é federal aí, ó Ah, deixa os caras, né, mano Fazendo o lado e o lado Sempre aqui o outro ano com o C E aí Ah, a gente se chyba plugins O como? Ah, ah 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 Os caras batalham aí, os caras da batalha. Os caras da batalha. Os caras do movimento Brasil, né, mano? Tá certo. Trabalhando honestamente aí. Salve pra rapaziada aí, né? Bom, o pneuzão. Não é o tempo de instalar isso, né? É, rapaziada. Vamos que voa antes. Vamos. Vamos que voa aí. Vamos. 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 Ahahahah! Aeah! Vamos e vamos! Tchau, tchau. Amém. Amém. Era pe lochiata chitara ale. Bada vreuna. Erau scară și gane. Erau scară. Erau scară. Amém. 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 É, ó, bebezona mil, alto, caço Que gatinha, que gatinha Tirei, ficou mato 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 Tirei, ficou mato